Oi pessoal, tudo bem? Precisei fazer uma pequena cirurgiazinha aqui que já estava agendada, mas isso não vai impedir que a gente tenha vídeos novos aqui no canal. A gente conseguiu recuperar uma entrevista do Roberto Carlos que ele fez para o Jô Soares quando ele ainda trabalhava no SBT, onde ele conta várias curiosidades, principalmente do começo da carreira dele e da época da jovem guarda. Vamos dar uma olhadinha nessas cenas que são bem legais, mostra ali um Jô Soares bem jovem, um Roberto Carlos também jovem e coisas bem interessantes que ele fala nessa entrevista. Dá uma olhadinha nessa história. Boa noite, começando aqui mais um Jô Soares 11 e meia, com uma banda um pouco maior do que o Quinteto. Hoje vejo aqui amigos antigos como Vanderleizinho, o Bira hoje, a única vez que o Bira precisava ficar ali fora daquele lugar, ele estava lá o tempo todo. Eu tive que pedir para ele sair para jogar, né Bira? Muitos amigos aí na banda do Roberto. Graças a Deus, vendo grandes amigos, grandes músicos. Chega um pouquinho mais na luz que aí ninguém está vendo. Aí, pronto. Grandes amigos, grandes músicos. Grandes amigos, grandes músicos. Trabalhei com a maioria deles. É verdade. Graças a Deus. Aí eles foram evoluindo, evoluindo. Então na hora, ele é o rei da música popular brasileira, Roberto Carlos. O que é que você não quer me contratar só para eu parar a orquestra? Assim, só... Pô, mas seria uma boa, viu? Não é? Seria uma boa. Mas e um cachezinho especial? Não, acho que vai ser muito caro, né Jô? Roberto, antes de mais nada, eu quero agradecer a Rede Globo, quero agradecer pessoalmente ao Boni, ao meu querido amigo Mário Lúcio Vaz, tão carinhoso, Busoni, um pacote, o pessoal todo que permitiu que você viesse aqui dar essa tão aguardada entrevista. Da mesma forma, eu quero agradecer ao Boni e a todos da Globo que me permitiram ter o prazer de estar aqui com você. Realmente eu estou muito contente, é uma coisa que eu queria muito, queria muito mesmo. Ficava olhando o seu programa e ficava pensando, caramba, eu tinha uma vontade de ir lá conversar com o Jô, Jô conversar comigo, sei lá. É mesmo? É verdade. E a família, eu soube que a família é fã, é verdade? É? Sem dúvida alguma. É todo babado, contente. Roberto, desde a Jovem Guarda começou o grande sucesso, né? Eu me lembro que a gente trabalhava na Record e me lembro do início da Jovem Guarda, do início do programa e como de repente foi uma coisa assim de estalo, né? Estourou, o programa entrou e já começou estourando, lançou um monte de gente, né? E foi aí que surgiu o apelido de rei? Não, não, não. Rei? Não, acho que isso veio um tempo depois. É? Quando é que foi a primeira pessoa que chamou o Roberto Carlos de rei? Ah, o rei, chegou o rei. Não sei, Jô. Eu acho que de repente eu estava no palco e ouvi na plateia, assim, alguém chamar de rei. Mas veja bem, eu quero dizer a você que isso é uma coisa que eu recebo com muito carinho, com uma demonstração, com uma coisa de amor das pessoas que me chamaram e me chamam dessa forma, mas que eu sinceramente não me vejo assim em nenhum momento. Isso eu sei. Isso eu sei. Tanto que eu brinco sempre contigo. Cadê o rei? E eu digo que você não está aqui. Está aqui o Roberto. O rei eu não sei. Nem eu não sei. Agora, em matéria de majestade, pode-se dizer que você é um extraordinário, é um real vendedor de discos. Quantos discos vendidos? Eu tenho aqui uma informação que são em 36, são 36 anos de carreira? Ah, 36? Poxa, já tudo isso, bicho. Eu estou com 37 de carreira. É, 36. Eu me considero profissional desde os 18 anos, né? Quando eu cantei pela primeira vez na minha vida, profissionalmente, né? Você tinha 18 anos? Nem tinha 18. Estava para completar 18, cantei na boate, na boate-plaza, no Rio de Janeiro. Na boate-plaza? Precisava um emprego. Eu fazia muita jam session naquela boate-plaza. Segunda-feira tinha uma jam session, eu tocava bongo lá na jam session. Ah, segunda-feira é o dia da minha folga. Está vendo? Eu fazia a folga do Roberto. Não, não, não. Não, imagina. A conversa é essa. Começamos juntos, Roberto. Praticamente, começamos juntos. Mas, enfim, nesses anos todos, 70 milhões de discos vendidos? É isso? É, eu... Pelo menos a... Eu não acho que seja a pessoa certa para falar dessas... De números, né? Dessas coisas. Então eu vou perguntar para o Júlio Iglesias, então. Para a Sony, uma coisa assim, né? Realmente, eu não gosto muito de falar dessas coisas. Então eu vou te falar. Então eu falo. Ela é toda acanhada. Não, não é. 70 milhões... Tem 70 milhões de discos vendidos. Dos cantores latino-americanos, é o único que já vendeu mais discos do que os Beatles. Porque ele também não gosta de falar nisso. Ah. São... Que os Beatles venderam de 62... Entre 62 e 63 milhões. E você já vendeu 70 milhões de discos. E tem uma coisa... O que você... Eu já ouvi você na França, já ouvi você nos Estados Unidos. Quer dizer, você é cantado no mundo inteiro. Como foi... Como é que você se sentiu a primeira vez que você entrou num lugar fora do Brasil e estavam tocando uma música tua? Ah, foi uma emoção. É uma coisa... Fantástica, né? Deu um trimeli. Ah, não. Um trimeli que deu... Aquele nó na garganta, aquela coisa assim, né, Jô? Fiquei, caramba, estão tocando minha música aqui. Ah, foi uma emoção mesmo. Foi uma coisa grande. Você tem algumas emoções assim que devem ser inesquecíveis, do ponto de vista profissional, como, por exemplo, o Festival de Sanremo? Festival de Sanremo. Eu... 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 Quando me perguntam quais as minhas maiores emoções, eu sempre digo que... Eu e o Festival de Sanremo foi uma das maiores emoções que eu já tive na minha vida. Aquilo foi... E tinha, não foi mesmo? Eu tava na... Eu tava na Record ainda, né? Tava. 68. 68. E uma coisa que eu me lembro de... De... De impressionante na... Na... No... No... No Festival de Sanremo, É que eu não achava que ia ganhar, né? Eu não... Eu participei do festival e tudo. E... A Canção de Pertê não era a música favorita, né? E... Mas era linda, né? É bonita. É uma música bonita, né? E me lembro que quando... Quando terminou o festival e a gente começou a ouvir... Perdão. A... A classificação das músicas, né? Quando chegou no terceiro lugar, eu falei assim, é, imagina, imagina. Realmente a música não era a favorita, não tem condição. Chegou na segunda e tal e coisa... Quando na primeira, de repente, disseram Canção de Pertê, eu... Falei, não. Será que eu tô sonhando ou o que que aconteceu? Pirei. Acho que eu tô maluco, né? E aí, de repente, eu vejo entrar um... Um batalhão, né? De repórteres, né? De... De... De fotógrafos, né? E... Aquela coisa assim, eu falei... Eu acho que é comigo. Sou eu. Acho que sou eu. Aquele barulhinho de... Que nem aqui, que nem agora. Eu tava ouvindo uma coisa assim, blá, blá, blá... São as câmeras. Mas e aí... E além de ter ganho o festival, a música foi sucesso, né? No mundo inteiro. A música foi sucesso, foi sucesso. No mundo inteiro... É, na Itália. Na Itália, no Brasil. Curiosamente, a minha segunda ida ao Festival de San Remo, dois anos depois, com um Gato Nero Blue, né? Que era uma música favoritíssima, né? Não ganhei. É, não ganhei. E foi um sucesso grande no mercado latino. Eu gravei em espanhol. Foi mais sucesso essa do que a que ganhou o festival? O Canção de Pertê. Sim. Em termos de... De vendagem. É, de vendagem. E no mundo, né? Porque o festival... O Canção de Pertê foi sucesso mesmo. Na Itália e aqui no Brasil. O Roberto falou um pouquinho da Jovem Guarda, né? Esse ano tá comemorando 30 anos, o movimento da Jovem Guarda. Mas já, bicho? Mas já. 30 anos. Eu sei que fosse 20, pô. A gente pode dizer que é 20, se você quiser. Tá bom. Isso aqui fala o que você quiser. Se você dizer 20, eu digo é 20. Tá bom. Tinha uns termos engraçados, né? Tinha assim, avião, era carrão americano, importado. Hoje se fala da mulher, né? Um avião. Aquela mulher era um avião. Antigamente era carro. Você vê que a gente evoluiu bastante, né? Barra limpa, pessoa legal. Brasa, claro, né? Gata, menina bonita. Lenheiro, pessoa que faz sucesso. Mil gentes, muita gente. Onda careca. Uma marca registrada da Jovem Guarda era aquela ligação sua com nosso querido Erasmo, Carlos, e com a Wanderleia, né? Com a Ternurinha. Ternurinha. Agora, quem é entre nós que ninguém tá nos escutando? Já vem ele, viu? Teve uma namoradinha com a Wanderleia, na época? Um namoradinha, namoradinha. E o Erasmo também depois namorou a Wanderleia? Não sei, não sei. Não sei. Mas você... Uma coisa muito, 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 muito pura. É fraternal. Não, não é um fraternal. Incestuoso que você... Não, também não. Também não. Não, é uma coisa de obscura, muito bonita. E era uma coisa muito unida, né? Era uma coisa muito... E tem essa amizade, a amizade que, inclusive, permanece com o parceiro Erasmo. Sim. Aliás, eu acho que um dos momentos mais emocionantes que eu vi na televisão foi quando você fez, sem ele saber, a música do Amigo. Aham. E que você cantou num especial da Globo. Aquilo foi uma coisa tão bonita, tão singela e tão sincera. Sim. E o Erasmo, que é aquele cavalão de homem, parece um bebê, chorava. É, porque quando nós fizemos a melodia, né? Ele, ele, ele... Nós fizemos a melodia. E em seguida, quando começamos a fazer a letra, que eu nem me lembro mais qual era a letra que a gente começou, a gente fez umas duas ou três frases, e naquela hora já estava tarde e tudo, e abandonamos a ideia da música, né? E um dia, no dia do meu aniversário, quando terminou tudo, tava, teve uma festa em casa e tal, e aí, de madrugada, quando eu fui dormir, peguei o violão, antes de dormir, né? Todo mundo já tinha ido embora. E aí comecei a cantar naquela música... Você é meu amigo de ser, meu irmão, camarada. Falei, puxa vida, que beleza. Porque o Erasmo tinha estado, né? E eu tava emocionado com a presença dele, e a nossa amizade, que é uma coisa fantástica, uma coisa de irmão mesmo. É. E ele nunca ficou sabendo, só ficou sabendo quando viu o disco. Na hora, é. E aí foi uma coisa bonita mesmo. Pra gente celebrar a Jovem Guarda, o Roberto vai cantar em cada bloco aqui, porque eu vou explorar ele mesmo. Tirar-lhe o sangue aqui. Tudo bem. Mas, então, pra... Eu vou aproveitar, vou pedir pra você cantar em cada bloco. Como a gente falou aqui da Jovem Guarda, eu ia te pedir pra fazer um popurri ligando, assim, os grandes sucessos da Jovem Guarda. É possível? É possível, sim. E eu gostaria de dizer uma coisa, Jô. Eu vou... Eu devia fazer surpresa, mas agora não dá mais, porque eu vou falar isso. A festa de arromba, eu sempre digo que Erasmo, quando fez a festa de arromba, fez o retrato cantado da Jovem Guarda. Entende? Certo. Eu sempre gosto de dizer isso. E é uma verdade. E um retrato que se pode tirar até hoje, né? Um retrato que se pode fazer a qualquer momento, desde que alguém esteja cantando essa canção, né? E tenha, diante de si, uma plateia que tenha tudo a ver com a Jovem Guarda. É verdade. E depois a música chegou a servir de referência em música da Rita Lee e tudo. Quer dizer, marcou realmente como o hino da Jovem Guarda, vamos dizer assim, né? Uma referência maior. É. Então vai trabalhar um pouco. Vamos lá, vamos lá. Vamos ouvir. Roberto Carlos! Roberto Carlos! E onda de festa de arranca Logo que cheguei no hotel Corre, 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 corre na mão Enquanto tem menores, um gato, um pedrião Apresentando a todo mundo o meio fazão Canto em meia ria e feliz e desistia De agarrar o prato e do corpo não saia E onda de festa de arromba E onda de festa de arromba É proibido fumar Diz o aviso que eu disse É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Mas a máquina é o aviso hoje Pois a brasa é que agora eu vou apagar Bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Eu pego uma larota rica E nela dou um beijo com informação O beijo da faixa E a turma pode apagar E o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu deitava na frente Nem bombeiro pode apagar A garota tem o fogo em mim Se não tem guiado 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 Nunca tem guiado Eu pego um beijo que é Que é proibido fumar Que é proibido fumar Eu sou do tipo que não gosta de casamento E tudo que eu faço falo é perimento Eu pego meu carro e começo a rodar Eu tenho mil garotas Um em cada lugar Me chamam louva Me chamam louva Eu sou o tal, 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 tal Eu rodo, rodo, rodo Nunca penso em parar Se vejo um brotinho Logo vou conquistar Todos os rapazes têm inveja de mim Mas eu não dou bola Eu sou mesmo assim Me chamam louva Me chamam louva Eu sou o tal, 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 tal Mandei meu Cadillac Me mexeu em outro dia Pois há muito tempo Eu gostei se lhe pedia E como vou viver Sem me parando pra correr Meu Cadillac Quero consertar meu Cadillac Com muita paciência O rapaz me ofereceu Um carro todo velho Que por lá apareceu Enquanto Cadillac Com certeza eu olhava O Cadillac Quero buzinar O Cadillac Daí da oficina Um pouquinho desolado Confesso que estava Até um pouco vergonhado Olhando para o lado Com cara de malvado O Cadillac Usa-mei assim O Cadillac Logo uma garota Fez sinal Parei parar E no meu Cadillac Fez questão de passear Não sei o que pensei Mas eu não acreditei O Cadillac O Broto O Broto Quero conservar o Cadillac O Broto quis andar no Cadillac O Broto quis andar no Cadillac O Broto quis andar no Cadillac O meu coração, na hora exata, de trocar. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou embora. Vamos embora, porque existem mais de mil. Existem mais de mil. Existem mais de mil, puxa. Pelo menos a gente dizia assim, na época da Jovem Guarda, né? Existem mais de mil garotas esperando por mim, mas é tudo por causa desse calendé aqui, vai, 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 vai. Vai, 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 vai Obrigado.